E aí galerinha do YouTube, hoje eu estou aqui para mais um episódio de cidade e hoje eu vou fazer um lago, isso mesmo, aliás eu já fiz o lago que é muito difícil de fazer, mas eu explodi alguns TNTs, coloquei assim e já cobri com o nosso parceiro e fiz uma fonte também. Tá, e hoje eu vou enfeitar esse lago e cada episódio de cidade, né, vai crescendo a nossa cidadezinha. Então, bora lá! É, ontem mesmo, né, eu fiz o lago, né, eu fiquei uma semana sem postar vídeo, né, gente, mas tudo bem. Olha como é que está ficando a nossa cidade, no mapinha aqui. Isso mesmo, e aqui é o lago que vocês estão vendo, que nós vamos enfeitar agora. E eu vou pegar, eu acho que eu vou deixar isso aqui, né. Deixa aqui. E você que já não é inscrito no canal, tá, já se inscreva logo, para você não perder nenhum dos vídeos novos. E aí, eu vou pegar aqui, barras de ferro, laje de pedra lisa, e começar aqui. E aí, eu vou pegar aqui, barras de ferro, laje de pedra lisa, e começar aqui. Pronto Aí eu vou fazer Isso daqui em todo o lago É assim É assim Eu vou fazer isso em todo o lago E eu volto E eu vou passar Isso daqui por Não, eu acho que eu não vou passar isso não Eu acho que eu vou passar o da pedra Pedra mesmo que combina É, eu vou passar isso daqui de pedra E já volto Pronto galerinha Eu já fiz isso E eu peguei essa porta Aqui de Ao perto Para fazer a entrada Em quatro outros lugares Para fazer a entrada Não, você não Hummm O Lever já tem Eu só falta isso Cadê? Aqui Bem detalhe mesmo de De coisa, né? Bem detalhe mesmo de Não sei Não sei Não sei É Ficou muito bonito não Melhor assim Ou não Não sei Fico em dúvida Eu acho que não Eu vou cortar aqui mesmo Aí É Fazer isso daqui Pronto Já ficou bom Eu acho que eu vou fazer aqui Tem quatro entradas Né Aí eu vou fazer essas quatro E já volto Toda hora eu falo Já volto Como vocês conhecem Eu faço muitas coisas grandes Grande não Gigante Pronto galerinha Já fiz as entradas E agora eu vou pegar Para enfeitar As coisas Pronto galerinha Peguei as coisas aqui Para enfeitar Né E agora eu vou fazer É Aqui eu vou fazer um banco Duplo É Né Não é Não é Não é Placa de opressão Não Né Aí Aqui Vou Cavar Colocar a larva Vocês sabem Né O balde de lixo Aí a pessoa joga lixo Aí depois Tipo Não tem nada Para jogar até agora Né Merde É bom que já está Iluminada Eu acho Aqui Vou colocar um Muito 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 Maior Pronto Aí aqui Eu vou colocar São mesmo Olha Não vou colocar Duplo também Olhando Para a cachoeira Aí Também Aqui Eu vou colocar Assim É Eu acho Que é assim Assim mesmo E eu E eu quero Essa meta De like De 50 likes Tá Para Ter mais Vídeos E depois Desse Episódio Eu vou Fazer de cidade Eu vou fazer Um Cinema Isso mesmo Um Cinema Bococa Aqui Um Balde Outro Balde E também Vou terminar De pegar As coisas Para enfeitar E já vão Pronto Peguei Vocês devem Se estar Perguntando Hugo Por que Você vai pegar O bloco Rectônico E o pistão Por que Você vai pegar E Barco de carvalho Portão Portão de carvalho Por que Eu acho Vocês devem Estar Passando Por que Por que Por que Galerinha Eu vim Da internet Tá Não fui Eu que Inventei Eu vim Na internet Isso Isso aqui Isso aqui Isso aqui Eu vi Também É a internet Se não é Que vocês Estão Acostumados Eu estou Falando Disso Daqui Coloca Com Um 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 barco Né Peraí Com o barco Bem aqui Isso Aí Vou subir Depois O bloco Rectônico É Eu acho Que é só Colocar Aqui Mesmo Né Quebra Esse bloco Isso Coloca Rectônico Pronto Deixa Eu Deixar Aqui Né Um Pouco É Né Né Olha É Eu vou Fazer Aqui Né Depois Eu mostro O tutorial Para vocês Como é Que faz Porque Eu não Estou Sabendo Direito Não E Já Vou Pronto Galerinha Eu Esqueci Não Precisava De Pistona Em Bloco Rectônico Era Só Pegar A Cerca Abrir Ela Empurrar O Barco E Pronto E Esse Esse Daqui É Muito Facil Deixa Até Cabra Aqui Para Eu Enscrelar Para Vocês Pega Um Compostor Coloca Depois Agacha Coloca Placa Placa De Carvalho Depois O Gancho E Pronto E Eu Coloquei Aqui Né Essas Fogueiras Mesmo Para Não Sei Coloquei Né Para Iluminar Né E A Última Coisinha Que Eu Vou Fazer É Isso Pronto Então Foi Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo E Tchau Até o Pronto Vídeo Olha Que Lindo Ficou Deixe Muito Like Vídeo